Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021. Veja os destaques dessa edição. Unifev lança programa Bolsa Comunitária para Jovens Estudantes de Baixa Renda. Dezembro Vermelho é o mês de conscientização e prevenção à AIDS. E hoje nós vamos conhecer medidas preventivas disponíveis no Sistema Único de Saúde. Com a chegada do Natal, confeiteiros estão literalmente com a mão na massa para atender os pedidos dessa época do ano e comemoram o aumento nas vendas. Tem também as informações da previsão do tempo. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o TVU Jornal está só começando. A Fundação Educacional de Votoporanga lançou no último sábado o Bolsa Comunitária, um programa da Unifev que vai dar bolsas de estudo de 100% para a população de baixa renda. A nossa equipe acompanhou e traz todos os detalhes. Vamos ver. O programa Bolsa Comunitária é um programa inédito lançado pela diretoria da Fundação Educacional. Ele vai beneficiar dezenas de jovens de baixa renda vindos de escolas públicas de Votoporanga e região. O Bolsa Comunitária vai oferecer agora em 2022 39 vagas, mas no total serão 234. Além de Votoporanga, outros 24 municípios serão beneficiados. O investimento da Unifev nesse projeto é de quase 10 milhões de reais. O lançamento do projeto, que vai oferecer bolsas de estudo de 100% em diversos cursos de graduação, inclusive medicina, aconteceu no auditório da cidade universitária, logo após a recepção dos convidados com o café da manhã. Estiveram presentes membros da diretoria, curadores e membros do conselho fiscal. O presidente da Fundação Educacional, o advogado Douglas Gianotti, o vice Cláudio Luiz Romeiro e também o reitor da Unifev, o professor doutor Osvaldo Gastaldão, falaram dessa iniciativa. A iniciativa é com a ideia de que a gente contribua e mude a vida das pessoas, né? Aqueles que não teriam condições efetivamente de chegar até os bancos de uma universidade, através desse programa isso será possível, porque ele privilegia exatamente aquelas pessoas dedicadas, mas que não teriam condições financeiras. Um projeto aí grandioso, que com certeza trará muito benefício aos alunos, aos alunos mais carentes. E isso é a função da Unifev, né? Com toda certeza. Nós estamos oferecendo 39 bolsas de estudos integralmente gratuitas, ou seja, a bolsa comunitária vai bancar todo o estudo do aluno, desde que ele entre até que ele se forme. Inclusive tem uma vaga para o curso de medicina e duas vagas para os demais cursos que a Unifev oferece. O projeto foi idealizado na gestão passada. O ex-presidente da FEV e atual primeiro tesoureiro, Celso Penha Vasconcelos, também destacou a importância e os benefícios do Bolsa Comunitária. A ideia desse projeto é justamente isso que foi anunciado, ou seja, é dar a oportunidade da educação, da mudança de vida para aquelas pessoas que dificilmente teriam essa condição se não fosse um auxílio dessa natureza de uma instituição que é comunitária, que é da comunidade. Então a Unifev nada mais está fazendo do que dando cumprimento ao seu papel social, à sua função social. Os curadores que participaram do lançamento destacaram o papel social da Unifev com esse projeto. Esse engajamento da Unifev com a área social é muito importante para a nossa cidade, e não só a cidade, como a região também, porque nós temos várias cidades que usufruem do serviço da Unifev. E isso é uma oportunidade para aqueles alunos que realmente têm uma carência financeira e uma possibilidade menor de ingressar na Unifev, de participarem mais ativamente, conhecerem e se formarem dentro dessa instituição. É uma iniciativa muito boa, vai surgir muitas pessoas que poderão, de alguma forma, aproveitar esse curso e futuramente ajudar, inclusive, os seus familiares, né, porque são pessoas, vamos dizer assim, hoje, de baixa renda, mas com certeza, se formando e tudo mais, poderão contribuir para uma mudança radical nas suas vidas. Após o lançamento do programa, todos os presentes foram convidados para dar um passeio pelas instalações da cidade universitária. A iniciativa faz parte do projeto Conhecendo a Unifev. A faculdade nossa é uma referência, acho que, nacional aqui. É muito orgulho para a gente ver isso aqui. Cada dia que você vem aqui, você vê coisas novas. Para a gente é prazeroso isso. O Ministério da Agricultura prorrogou o prazo da campanha de vacinação contra a afitosa em 14 estados. Aqui em São Paulo, o produtor rural tem até o dia 31 de dezembro para vacinar os bovinos. A extensão da campanha atende a pedidos dos produtores que tiveram dificuldades na aquisição das doses de vacina. Nosso assunto agora é saúde. Estamos no dezembro vermelho, mês de conscientização e prevenção à AIDS. Aqui em Votupuranga, a Secretaria de Saúde realiza a campanha Fique Sabendo, com o objetivo de alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e o tratamento de infecções sexualmente transmissíveis. O repórter Danilo Arroio Martins conversou com a médica infectologista responsável pelo Serviço de Assistência Especializada, que explicou pra gente sobre os tratamentos preventivos. Vamos ver. A profilaxia pré-exposição ajuda a diminuir novos casos de HIV. E quem vai explicar pra gente como tudo isso funciona é a doutora Talita de Oliveira, ela que é médica infectologista do Serviço de Atendimento Especializado de Votupuranga. Primeiramente, doutora, obrigado pela sua entrevista. Gostaria que a senhora explicasse pra gente o que vem a ser o PrEP e o PEP, como é que isso funciona. A PrEP é uma medicação que a gente faz no paciente que tenha interesse em se prevenir contra o HIV antes de uma exposição de risco. E a PrEP é a medicação que a gente utiliza após uma exposição de risco. Bom, e na prática, como é que funcionam os dois? Na prática, são medicamentos de uso oral a um comprimido por dia, na PrEP, de uso contínuo, pro paciente que tem interesse em se prevenir contra o HIV. E aquele que já teve uma exposição de risco, ele vai usar dois comprimidos por dia por 28 dias pra impedir a infecção pelo HIV. Existe um prazo máximo pra que as pessoas possam fazer uso desse medicamento pré e pós? Como é que funciona isso também? A Pré-exposição, como ela é de uso contínuo, ele pode utilizar pelo tempo que ele achar que deve e que necessário. Já a PEP, o paciente tem até 72 horas após a exposição de risco pra procurar um atendimento e iniciar a medicação. Existem contraindicações desses remédios? Sim, existem efeitos colaterais que muitas vezes a gente não pode utilizar em alguns pacientes que tenham problemas renais, por exemplo, que tenham problemas ósseos. Esses pacientes existem uma contraindicação de serem usados. Bom, e as pessoas que quiserem esses serviços, o que elas devem fazer? Elas devem procurar o serviço de atendimento especializado aqui em Votoporango, sai no horário das 7 horas da manhã às 4 e meia da tarde. Lembrando que apesar de existir esse medicamento, é importante que as pessoas se conscientizem e continuem utilizando preservativos? Sempre fazendo prevenção combinada. Além das medicações, usar o preservativo, sempre estar fazendo testes pra saber se você é ou não portador de alguma doença sexualmente transmissível. Aproveitando que, inclusive, nesse mês é dedicado o combate ao HIV. Isso, esse mês é o dezembro vermelho, que é o mês que a gente se dedica a fazer a campanha contra o HIV. Pra encerrarmos, um recado aí pra população, principalmente os mais jovens. Principalmente pros mais jovens, eu gostaria muito que eles se prevenissem, utilizassem o preservativo, procurassem o serviço pra realizar os testes preventivos. E se for o caso, se tiver indicação, utilizar a PrEP. Muito obrigado pelas informações. Está aí, portanto, importante ressaltarmos que a prevenção é tudo. E qualquer dúvida, procure a unidade de saúde próxima da sua casa, a Secretaria Municipal de Saúde, pra você ter outras informações sobre esse assunto. É com você aí no estúdio. E hoje à noite tem a ação da campanha Fique Sabendo, aqui no Campo Centro da Unifev. Vão ser oferecidos a partir das 6 horas da tarde testes rápidos e gratuitos de infecções sexualmente transmissíveis. Fica aí a oportunidade. E o Instituto de Deficientes Audiovisuais está precisando de doações para continuar realizando os atendimentos em Votuporanga. A repórter Yasmin Gutierrez traz mais informações pra gente. Oi, oi pra todo mundo que nos assiste. Bom, o IDAV, Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga, está precisando de recursos desde que voltou a atender presencialmente há cerca de dois meses. Pra trazer mais detalhes pra gente de como doar e ajudar aqui a entidade, eu converso com a Neide Rengler, que é coordenadora aqui, vai passar mais detalhes pra gente. Tudo bem, Neide? Neide, pra contextualizar um pouquinho mais, conta um pouquinho pra gente sobre o trabalho, né, que o IDAV faz aqui em Votuporanga. E qual a preocupação atual aqui da entidade? Oi, a gente está atuando em Votuporanga há 24 anos, né, doutor Benedito que fundou o IDAV. A gente trabalha com pessoas com deficiência audiovisual, em sua maioria são visuais e idosos, né, e a gente tem uma TO, terapeuta ocupacional, tem a psicóloga, assistente social, tem administrativo, a pedagoga, serviços gerais que são doados, né, pra nós através da Secretaria dos Direitos Humanos e temos a cozinheira. E a gente tá precisando da doação porque nós ficamos esse período de pandemia trabalhando com eles online, né, e aí a gente não fez um, não deu pra fazer um estoque de alimentos, porque os alimentos que a gente tinha, a gente doou pra eles porque senão ia estragar, né, não tava fazendo comida aqui. Então agora eles retornaram e a gente precisa de refazer o nosso estoque de alimentos, de produtos de limpeza e produtos de higiene. E quais produtos, Neide, vocês mais estão precisando aqui no Instituto? Os alimentos, né, porque eles têm o café da manhã, têm o almoço e têm o lanche à tarde. E o almoço, a gente é balanceado, é feito um cardápio, né, de acordo com a necessidade deles. E a gente tá sem a mistura, né, que é o frango, a carne, os legumes, as frutas. Neide, quem quiser fazer doações, como pode fazer, como entrar em contato? Tanto pode fazer pelo PIX, né, que é o CNPJ da instituição, como pode fazer físico que a gente vai buscar. Uma opção a mais, né, Neide, é que vocês receberam uma doação de livros, né, e vocês vão revender esses livros, e o valor vai ser revertido pro Instituto. Isso, bem lembrado. A gente tem os livros que o Alexandre Freitas doou pra nós, né, e a gente vai vender pelo mesmo preço que ele estava vendendo, e o todo 100% revertido pra instituição. Só entrar em contato aqui, então, pra garantir o livro também. Isso, corre, pessoal, porque não tem muitos, não. Obrigada, Neide, pelas informações. Bom, pessoal, tá aí, então, muita opção pra doar. Eu vou reforçar aqui, né, ao CNPJ do Instituto, é o 02-197-503-0001-24. 02-197-503-001-24. E o telefone pra contato aqui, no caso de alguma dúvida, é o 17-34-06-4684. 340-06-4684. Volto com você. Obrigada, Yasmin. A gente vai agora pra um rápido intervalo, e no próximo bloco tem as informações da previsão do tempo pra essa segunda-feira, e o trabalho dos confeiteiros, que está aquecido com a chegada do Natal. Não saia daí, o TVU Jornal volta em instantes. O TVU Jornal está de volta e hoje à noite tem sessão da Câmara de Vereadores de Votoporanga. Entre os projetos que devem entrar em votação, assuntos relacionados ao transporte coletivo, imposto sobre a propriedade predial urbana e lei orçamentária. A TV Unifev realiza a transmissão ao vivo da sessão, a partir das 6 horas da tarde. E chegou a hora de saber como fica a previsão do tempo nesse início de semana. Segundo o portal Climatempo, a semana começa com formação de uma área de baixa pressão, com possibilidade de evolução para um ciclone subtropical. O sistema vai ajudar a espalhar chuva forte e até temporais na região sudeste. Nesta segunda-feira, na nossa região, teremos sol com algumas nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Em Paris, temos a máxima de 33 graus e a mínima de 22. Por lá, a umidade relativa do ar fica em 61%. Em Sebastionópolis do Sul, temos a máxima de 33 e a mínima de 22. Umidade de 63%. Já em Cosmorama, a máxima chega a 32 e a mínima a 21. Umidade relativa do ar em 61%. Aqui em Votuporanga, os termômetros marcam a máxima de 34 e a mínima de 21. No momento, a temperatura é de 34 graus, também com sensação térmica de 34. E a umidade relativa do ar máxima chega a 60%. E uma das épocas mais esperadas do ano está chegando, o Natal. Com a data, vem todo aquele clima e a magia. Desde a decoração especial até as famosas comidas natalinas. E quem trabalha com esse setor da culinária está com a agenda lotada, cheia de pedidos. É época de muito trabalho e mão na massa. Quem é do ramo da confeitaria, como a Cláudia, sabe que o Natal é uma das datas mais movimentadas do ano. Quando recebem um grande número de encomendas. Então, os preparativos começam cedo. Eu falo que o Natal, ele é a data, a segunda data melhor para os confeiteiros. Por quê? O primeiro é a Páscoa, que todo mundo é chocolate. E o segundo Natal, por quê? O pessoal pensa na ceia de Natal, no almoço de Natal, as sobremesas, né? E também os doces para presentear. Porque quem não gosta de ganhar um mimo, de ganhar um doce, um docinho diferente, com a carinha do Natal? Movimentando ainda mais a data, a Cláudia está sempre atrás de novidades. Com a grande procura este ano, ela já tem novas opções especiais para este Natal. Procurei fazer um cardápio no Natal que remetesse mesmo à lembrança de família, aos natais de família. Aquela coisa, aquela sobremesa que a gente só come no Natal, né? Todo mundo, toda família tem aquela sobremesa que só é feita no Natal. Que você espera o ano todo. Então, assim, é uma coisa que, para mim, eu acho que vai ter um incremento muito grande, muito forte no Natal. Principalmente por esse reencontro de família. O Natal já está chegando. E com ele, toda a magia da data. Uma das épocas mais esperadas do ano. Que vem acompanhada pelas tradicionais e novas delícias natalinas. Na confeitaria há anos, Rita também vê o Natal como uma das épocas mais movimentadas para os negócios culinários. As encomendas para ela este ano já começaram. Na linha da confeitaria, a gente trabalha até novembro com bolos e doces. Quando chega final de novembro, começo de dezembro, aí entram, né, chocotones, biscoitos de Natal, os bolos natalinos. Tudo voltado para as coisas de Natal mesmo. Ela conta que já tem preparado novidades deliciosas para este ano. Tudo sempre com muito amor e carinho. Para deixar o Natal ainda mais saboroso e especial. São os biscoitos natalinos e que o pessoal pede muito para dar de lembrancinha, né? Então, além de ser gostosinho, a pessoa fica super feliz e a gente faz em formatos natalinos também. E os chocotones recheados. Isso tem uma grande procura também. Que delícia, hein? Fiquei aqui com água na boca de tantos doces lindos, viu? Parabéns pelo trabalho, Rita e a Cláudia também. Tá terminando o TV O Jornal. Aproveite a sua segunda-feira e eu te espero amanhã, 8h15, no Jornal da Manhã Unifev. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri